Desde 2015, o ABEC Mário Unifesp vem monitorando a biodiversidade marinha do arquipélago de Alcatrazis. Primeiramente, com o objetivo de avaliar a efetividade de gestão dessa área protegida. Nós utilizamos como indicadores a quantidade de peixes que existia dentro da área protegida e comparamos com outras áreas que existem aqui no litoral de São Paulo, como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e a Ilha da Queimada Grande, que pertence à APA Marinha do litoral centro. E continuamos a fazer esse monitoramento por entender que ele é super importante e relevante para a gestão adaptativa dessas áreas. A Alcatraz é uma das principais áreas protegidas da costa de São Paulo. No litoral norte é a única unidade de conservação de proteção integral. E ali você tem um ecossistema que está em um bom estado de conservação, apesar de estar em um estado mais utilizado, que tem mais uso da costa. Ele ainda é uma área bem preservada da costa brasileira, com uma rica biodiversidade e presença de espécies endêmicas, presença de espécies ameaçadas, o que torna a conservação dessa ilha e a conservação desse ecossistema fundamental, tanto para a conservação dessas espécies, quanto para a pesquisa científica também, porque hoje é uma área que é muito usada para monitoramento ambiental e para a pesquisa científica, por esse estado de conservação bom dela ainda. Hoje, nesse monitoramento, que é o que a gente vinha fazendo desde 2015, a gente usa quadrados, são áreas que a gente delimita no fundo, que a gente fotografa, e essas imagens permitem que a gente conte a quanto cada organismo recobre do fundo marinho. E a gente usa também censos visuais, onde o pesquisador, a nossa equipe, desce e conta os peixes, identificando as espécies e a quantidade que tem. Esse contexto de Alcatraz, de se estar monitorando antes do uso, é o cenário ideal, e aqui a gente considera que é um exemplo de gestão, por se já começar as atividades antes do uso. E essas informações são importantes para a gestão, porque nós vamos conseguir aferir exatamente se isso, se ocorrer algum impacto, ele está atribuído ao uso público. Esses dados têm sido usados para a gente, tanto para a elaboração do plano de manejo, que aconteceu lá em 2017, quanto para estabelecimento de estratégias de gestão de mínimo impacto, principalmente no caso da visitação. Desde o início da visitação, a gente pode ver que o estado de conservação da ilha, ele se mantém o mesmo, o monitoramento não indicou nenhuma alteração ambiental, o que a princípio significa que as medidas que foram tomadas para minimizar esses impactos da visitação, elas têm sido efetivas. Até agora nós vimos que Alcatraz obteve uma das menores médias de interações do mergulhador com o fundo. O que isso significa? Significa que, por enquanto, Alcatraz é um modelo de gestão, é um exemplo, com relação ao potencial impacto que o uso público pode causar no ecossistema do arquipélago. Em 2018, com a abertura do Refúgio de Alcatraz e da visitação pública, continuamos esses monitoramentos, mas incrementamos nossos esforços de pesquisas, se atenda a uma outra temática de pesquisa, que é a dimensão humana do turismo de mergulho. Então, nós já vínhamos coletando informações sobre a biodiversidade, mas queríamos entender o quanto o mergulhador saía satisfeito dessa visitação que acabava de se iniciar. Então, nós temos uma série de questionários que são aplicados aos visitantes e, com base nessas informações, a gente consegue colaborar com a equipe de gestão e fazer ajustes de como é feito o uso público aqui na região. Mas esse monitoramento tem que ser contínuo, ele tem que ser ao longo do tempo para que a gente vá acompanhando os cenários. Então, vá acompanhando tanto os cenários de variação natural do ambiente, quanto os cenários de variação de uso desse ambiente, que é um uso, nesse caso, com a visitação. Esse trabalho é super importante, é inédito no Brasil. As unidades de conservação marinhas têm inúmeras dificuldades de se estabelecer esses monitoramentos. E em Alcatraz, graças à parceria com o Laboratório de Conservação Marinha da Unifesp, com a SOS Mata Atlântica e com o Instituto Linha d'Agua, a gente tem conseguido manter esse monitoramento desde 2015. A gente já está aí partindo para o quinto ano de monitoramento, que é um resultado muito bom em termos de realidade brasileira. E, por outro lado, a gente tem conseguido também incorporar esses dados na gestão, que também é uma coisa praticamente inédita no Brasil. E a gente acredita muito que isso é uma coisa rara, você poder comparar o ambiente sem atividade e, através da ciência, monitorando os impactos da atividade, para que a gestão possa adequar como ela é feita, para que a gente chegue naquela ganha-ganha da visitação, fortalecendo a conservação e a pesquisa, embasando tudo isso. O apoio do Instituto Linha d'Agua, nesse contexto, tem sido fundamental. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de se patrocinar atividades de monitoramento ambiental. E o Linha d'Agua sai à frente, nesse sentido, por entender que monitorar a biodiversidade, monitorar os aspectos sociais que estejam relacionados às áreas marinhas protegidas, são fundamentais para se alcançar a efetividade dessas áreas. A gente sabe que 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 a